Esta será a segunda edição da Semana Mundial de Arte Sacra, realizada pela Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico e Turismo de Caxias. Essa Semana de Arte Sacra, que esse ano vai ser a segunda, a gente teve um sucesso muito, foi muito sucesso o ano passado. Então esse ano a gente vai continuar no mesmo local, que é no Centro de Cultura, no Salão Nobre do Centro de Cultura. E nós temos hoje cerca de quase 40 peças confirmadas das igrejas e também de famílias tradicionais da cidade. Uma forma de levar ao conhecimento do público a história de imagens centenárias espalhadas pelas igrejas da cidade. O evento será realizado no Centro de Cultura e vai contar com visitas guiadas e será aberto ao público em geral. Qualquer cidadão, claro, pode visitar, pode entrar no Centro de Cultura e fazer a visita. Mas se houver, por exemplo, grupos, pessoas de universidades, escolas, turmas, seria bom que pudesse agendar, ligando para a Secretaria de Cultura, agendando o dia e o horário, para que fique disponível um guia para falar todo o histórico das imagens que estarão expostas no Centro de Cultura. E conta ainda com a presença do Bispo de Ocesano, Dom Wilson Basso. Ele ficou muito entusiasmado e vem para fazer essa abertura solene aqui da Semana Municipal de Arte Sacra. Este ano, a Semana Municipal de Arte Sacra será realizada entre os dias 23 e 27 de março, no horário de 8 da manhã às 9 da noite.